Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um TT Chef. Hoje estamos aqui para recriar mais um prato à moda de Sam Gamgee. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, hoje vamos recriar o famoso prato também britânico Fish and Chips. E onde é que este prato entra no nosso legendário? Pois bem, vamos àquele capítulo onde estivemos também quando recriámos aquela ensopada de coelho à moda de Sam Gamgee. Vamos aqui ao capítulo 4 do livro 4º de As Duas Torres, de ervas e coelho ensopado. E aqui o nosso Sam, ele fala em papas, que no original é taters, que são batatas. E o nosso Gollum pergunta, o que são papas, precioso? O que são papas? E o Sam diz, potatoes, batatas, o de leite do feitor e um lastro muito bom para a barriga vazia. E esta receita aqui de batatas também foi a primeira que fizemos no nosso TT Chef. Aqui Sam diz também o seguinte, Mas seja um bom Gollum e me apanhe umas ervas e eu vou pensar melhor de você. Ainda mais se você virar a página e ela ficar virada, eu preparo umas papas para você um dia desses. Eu vou fazer peixe frito e fritas servidos por Sam Gamgee. Não pode recusar isso. Sim, sim, nós pode estragar peixe bonito, chamuscar ele. Me dê peixe agora e fique com as fritas nojentas. E aqui temos então o peixe frito e fritas, que no original em inglês é Fried Fish and Chips. E é esse prato que vamos então recriar aqui hoje. É um prato bastante simples, fritamos apenas peixe e batatas. E os ingredientes são os seguintes. Temos aqui 5 filetes de pescada, eles foram previamente temperados, já desde ontem deixámos a marinar, com limão, sal, pimenta e noz-moscada. Temos aqui 4 ovos batidos, 10 colheres de sopa de farinha e temos aqui também 4 batatas cortadas, aos palitos também temperadas com sal. Vamos então começar a confeccionar a nossa receita. Vamos então passar o nosso peixe primeiro na farinha e depois no ovo, para depois em seguida o fritarmos. Agora vamos passar então o peixe pela farinha e pelo ovo, entretanto já temos o óleo a fritar para as batatas e também para o peixe. Vamos lá! Não se esqueçam, se tiverem uma marinada com muito líquido, com muito caldo, escorram bem o peixe. Neste caso aqui está bem sequinho. Vamos lá! Agora já temos aqui então o nosso peixinho pronto e vamos começar a fritar, assim como a tonar. Vamos lá! O óleo já está a fritar. Agora vamos ao virado. O óleo já está a fritar. É fritazinho. Home. Mãe está a fritar aí. Aqui é o項 datillíaco. Vamos virar o peixe mais uma vez. Agora vamos então tirar o primeiro peixe, assim como este escorredor, escorrer bem. Não esqueçam de pôr sempre o guardanapo por baixo, para absorver o óleo, e vamos colocar então os próximos. Vamos já tirar também então a primeira dose de batatas. Vamos virar o peixe e vamos colocar o resto das batatas. Vamos só virar aqui mais uma vez para ficarem bem douradinhos de um lado e do outro. As nossas batatas já estão prontas, vamos desligar o lume e retirar. Estas ficaram um pouco mais queimadinhas, mas está tudo bem. Já temos então as nossas batatas prontas, vamos retirar também já os próximos filetes. Agora para este último, entretanto já desligamos o lume, porque com a força do calor ele fritou sozinho e vamos então retirar. E estão aqui então prontos os nossos filetes e as nossas chips. Já temos então aqui o nosso fish and chips pronto a provar. Eu coloquei aqui um pouquinho também de maionese, fica sempre bem. Vamos lá então provar o nosso peixinho primeiro. Está muito bom, muito bem temperadinho com limão. Agora as nossas batatas. São batatas fritas, são sempre ótimas, não desiludem. Muito bom mesmo. E é uma comida bastante simples de se fazer, por isso pessoal já sabem. E é isto pessoal por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, deste TT Chef num cenário um pouquinho diferente, pois vim passar uns dias a casa dos meus pais e decidi gravar aqui. Por isso já sabem, deixem like aí em baixo, comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso blog ou ajudar-nos através da Amazon.com.br, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também nos podem ajudar através do Submarino, onde temos lá a nossa página do Tolkien Talk com vários produtos e livros selecionados para vocês. Ou ainda se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudado com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. E um grande beijinho. E um grande beijinho... Source de nodade deno!" Legenda Adriana Zanotto